Bom, é verão, clima abafado, sol forte e aí a tarde é aquele aguaceiro e dá-lhe chuva e dá-lhe água. Acontece que a mesma chuva que refresca, tem muita gente que gosta, aquele clima gostoso para ficar em casa, curtindo o filminho, tem muita coisa que acontece também de ruim. E um deles é nos bairros onde não tem infraestrutura, ainda não tem aí o saneamento e a rua de terra. O vídeo que nós vamos mostrar agora é de uma mulher que estava sendo encarregada pela enxurrada lá na rua Garcia Moreira, no Jardim Eldorado. Vamos acompanhar. Nesse exato momento aqui, a mulher acabou de cair na água aqui, na corredeira aqui. O meu esposo está indo salvar ela. Está indo salvar a mulher lá. Oh, meu Deus. Olha, na rua Arrogaciano Garcia Moreira, em preto crais. Olha. 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 Põe a caída na água. Olha. Olha o rapaz. Olha o rapaz aí, olha. Para socorrer a mulher. Olha. Isso é acontecendo agora, em Três Lagoas. Olha. Olha. Na rua Arrogaciano Garcia Moreira. Se não o cara para salvar a mulher, a mulher tinha morrido aqui na água. A mulher caiu na água ali, olha. Caiu? Caiu. Me roscou na bicicleta. Se o rapaz não está aqui agora, nesse momento aqui, a mulher tinha morrido na água. Para atravessar a rua aqui, para atravessar a rua aqui, em preto crais aqui, olha. Entra o bairro Jardim Eldorado e o Vila Verde, olha. Olha a situação. Olha a situação. Tirou até o rapaz aqui agora, para salvar ela. A mulher tinha morrido aqui, olha. Na rua. Olha o crais aí, olha. Aqui é a Três Lagoas. Que situação, hein, gente? Essa chuva de ontem. Ontem, no início da tarde. Dormiu. Olha aí a enxurrada. A paz parecia o rio. A sorte que o cara, esse da frente aqui, saiu correndo para resgatar a mulher que tinha caído e estava sendo trazida pela enxurrada. Olha aqui a mulher aqui, olha. Que coisa, hein? Que situação. E, de acordo com a Mari Verdam, tem mais previsão de chuva, né? Boletim meteorológico, que a Mari já trouxe aqui a previsão do tempo, para hoje à tarde e para amanhã. Acho que só vai dar uma pausa, se eu não me engano, na quinta. E vai ficar nublado. Vai ter aquela clima abafado coisa. E, de acordo com as expectativas aí dos boletins meteorológicos que estão sendo emitidos pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, pelo CENTEC, que é o Centro de Meteorologia Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, fevereiro vai ser mais chuvoso do que janeiro. Então, já sabe, é bem típico mesmo desta estação do ano, que é o verão. Calor abafado, sobe essa massa de ar quente, choque da massa de ar frio da zona de convergência do Atlântico que vem e água, muita água. Nós mandamos o vídeo para a Prefeitura de Três Lagoas, cobrando o que pode ser feito. E ainda colocamos, não é só um problema ali, é um problema em grandes bairros. E aí, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, informou o seguinte, a enxurrada na rua Rogaciano Garcia Moreira, no bairro Jardim Adorado, bem como outras vias, é de conhecimento da pasta, tanto que já existem projetos prevendo ações para amenizar e até sanar este problema. No entanto, esse projeto depende de outras obras da macro-drenagem que estão em execução. Atualmente, a administração tem trabalhado constantemente, sentido de resolver, entre outros problemas relacionados à chuva. Porém, são obras de grande porte e que demandam tempo para execução. Agora, do Jardim Adorado, vem para cá. Nós vamos lá para o Jardim das Oliveiras, Rua Antônio Pinelli. Pode pôr na tela a situação. Olha aí, mais uma rua que virou rio. E essa região fica bem próxima de um famoso restaurante aqui de Três Lagoas. E os clientes ficaram empilhados, não podiam sair de procanto algum, porque a rua estava neste nível. Gente, até essa água ir embora, né, Dona Mari? Pois é, a situação aí deixou os moradores bastante assustados pelo nível da água que subiu. Tá certo? Esse é o TVC na rua. Você participa, você manda a sua opinião, você manda a sua foto, você manda o vídeo, porque para participar a gente tentar buscar uma solução, igual do Elton, né? O Elton pedindo a solução do terreno baldio. A prefeitura informa, viu, Elton? Que é você mesmo, morador, que tem que entrar em contato pelo site da prefeitura através da ouvidoria. Mas manda para nós aqui que a gente dá um jeito também. Sim, inclusive temos várias participações. Até estava conversando com alguém ali que me mandou hoje, que a nossa fila de reclamações quanto a terreno baldio está muito grande. Então, tenta entrar a fazer todo esse procedimento que o Israel falou com a prefeitura, mas mandem aqui para nós também que a gente vai estar mostrando aqui o nosso painel. Então, vamos lá.